Gente, olha que chiquei, eu aqui fazendo coisas pro canal, assim, tipo, sentada, igual youtubers. Eu adoro falar, se inscreva aqui no meu canal, não é assim que fala? Deixa o seu like. É, deixa o seu like, ativa o sininho. E olha, eu tô numa noite muito especial, que eu tô recebendo dois fenômenos, assim, da internet. Malena, bem-vinda, e Nilce, bem-vindas ao meu canal. Olha, eu acho que agora, depois dessa visita de vocês, eu vou ganhar, assim, 500 milhões de likes. Agora sim, eu vou dar pras meninas a direção do lance. Eu hoje, apesar de estar no meu canal, sou convidada delas, e elas vão fazer o que quiserem comigo. Que moral, hein, Malena? A gente tá bem na fita, hein? Vamos tentar descobrir coisas de Vete Sangalo que ninguém nunca soube da vida antes. Porque eu e a Nilce somos um dos games, e a gente quer saber. Porque no YouTube, game é uma das principais vertentes do YouTube. Olha... Amanhã eu vou fazer um vídeo de game. Tem, não, é uma das vertentes que mais... É a vertical onde as pessoas passam mais tempo no YouTube. Exatamente. Ah, entendi. Aprendendo, né? E a gente quer saber se você... Ouvindo jogar e aprendendo outros jogos. E a gente quer saber se Vete Sangalo joga alguma coisa. Tem muita coisa que eu aprendo com meus sobrinhos, né? Eu, obviamente, entrei nesse universo da internet por intermédio do meu trabalho, mas tendo um olhar sobre esses segmentos foi através dos sobrinhos. Ninão, ele joga uns joguinhos de skate, de surf, aí ele me ensina. Quando eu tô com ele, assim, a gente passa uma tarde, eu fico fera. Aí, chega em casa, já não sei mais passar da fase. Tem que esperar encontrar com ele. Bento joga o negócio de luta. Eu já não gosto tanto dos jogos de luta. E Maria é jogo de música. E o Panda Pop. Putz, Panda Pop. E o Panda Pop tem um problema. Você tem cinco vidas. Quando você perde, aí faz, espere 28 minutos. Aí, amor... Não tem aquilo de você pedir vida pros seus amigos? Não, não peço vida, amor. Ah... É uma questão de... Eu sou feia, mas sou limpinha. Eu sou moleque, eu tenho dignidade. Comprar, compra aqui... Ó, eu tenho princípio de game mesmo. Eu não vou dizer o mesmo. Eu não compro. Eu não compro, eu não gosto de ficar esperando. Eu não compro, eu não permito que ninguém passe a fase por mim. Eu tenho pânico de passar alguém chegar. E que fase mesmo que você disse? 282. Ivete, dançando foi pra Just Dance em 2014. Você já dançou? Já dançou? Muito. Quando eu danço com eles, meu filho, então, ele sempre ganha, né? Vem aquela coroinha, papapá... Você consegue ganhar dos seus filhos? Ele dói de mim. Vamos combinar que a movimentação do Just Dance é uma movimentação... É igual a karaokê. Você tem que se dedicar ali, dançar. É pra levantar a perna. Você viaja pra caramba. Que cabelo, né? Que cabelo, hein? Meu Deus, ganhou o elogio da Ivete, Brasil. Para tudo, eu vou embora. Cada viagem que eu vou, eu perco alguma coisa, uma lenda e testemunha. Eu viajo muito, mas não sou muito de perder. Eu sou uma pessoa... Eu sou uma mulher completamente objetiva. Então, eu não sou de muitas malas. Eu não sou uma pessoa de 80 óculos. É uma bolsa. É um sapato. É objetividade. Embora, às vezes, eu ponha na minha mala porque eu vejo as meninas botando tendências e referências. E os blogs que eu acho lindo quando as blogueiras põem. Aí eu falo hoje, eu vou sair assim. Nunca saio, amor. Aí eu boto na mala, nunca executo aquele sonho. E eu tenho, assim, dito que viaja comigo o tempo inteiro, que ele vai me alertando. Ó, e tal coisa. Ô, Leão, você podia aprender, né? Poxa vida, e me ajudar. Porque agora... Seu marido é? É. Porque eu perco. Eu perco. Mas aí ele só me conta que eu perdi depois, hein? O meu me pergunta, cadê as coisas dele? Cadê minha calça? Cadê minha blusa? Cadê? 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 Então, às vezes, eu até abro mão de organizar as minhas coisas pra poder dar essa resposta a ele. E você falou que acompanha blogueiras de moda. Agora, a Ivete está chegando no YouTube. E o que você pretende postar no canal? Ah, eu tô querendo fazer culinária, maquiagem, música, livros, games, agora. Ô, Roto! Eu quero terminar todas as articulações. Não, mas você sabe que eu tenho um assunto pra tudo isso. Mas eu não posso usar só um... Eu não posso falar só de uma coisa, porque acaba os argumentos. Então, assim, por exemplo, maquiar. Eu sei me maquiar. Eu sei fazer três tipos de make. O naturel, que vai ali rapidinho. O de show, que é mais pá. E o noite, assim, vai sair com o marido pra jantar e tal. Mas eu vejo as blogueiras, youtubers de maquiagem. Elas têm muitas ideias. Eu acho muito massa isso. Eu tenho uma sobrinha aqui, ela é youtuber de maquiagem. Chama Menina Coquete. Eu poderia fazer essa coisa de exercício. Eu sou atleta. Aí eu faço. Eu não faço, assim, com essa frequência que vocês fazem, porque minha vida é uma loucura. Eu imagino. Mas toda vez que eu vou malhar, eu procuro pegar uns takes, eu registrando, por conta da experiência com... Cuidar do corpo, de ter saúde. Eu sei cozinhar, mas eu me sei fazer uma galinha com batata. Hoje nós vamos ter aqui um coveiro de bolon, a de duro, não faço. Sabe? Eu acho lindo quem sabe fazer. Mas sabe o que eu acho legal? Essa troca de amor que você oferece pras pessoas e que você vê o resultado disso na sua carreira e todo mundo. É isso que o YouTube quer. É isso que a nossa comunidade troca com a gente também, né? A gente recebe muito isso. Inclusive, quando você vai, tipo, quando você pensa em um canal de game, de alguém, você fala, vai ter uma sofisticação. Não, é um diálogo franco. E eu acho que o YouTube, ele trouxe uma consciência do comundo, da necessidade do coletivo. Você vê que a gente falou coisas, nós três sabemos, nós três sentimos sensações muito parecidas sobre aquela imagem, aquele conteúdo. Toda mulher fala assim, sabe quando você acorda que está de olheira? Toda mulher vive isso. Aí eu e Vete, porque sou cantora, vai dizer, ai gente, eu vim de moto, tava assim, saí do mar, vim pra cá. Mentira. A gente acorda com olheira, a gente tem que fazer a massagem no cabelo, tem que dar um jeito da cutícula não ficar ressecada. E a verdade dessa comunidade é ter esse aspecto não planejado, né? Essa coisa assim, esse bate-papo, que flui, que assim, não tem roteiro, não tem TP aqui, tá? Estamos só batendo papo. Exatamente. E o que vocês estão vendo é verdade. Que é exatamente o que você quer fazer, que você diz, você quer fazer de tudo, faça. Enfim, eu vou fazer várias coisas. Vai ser sucesso, Vete. Queremos ver. Queremos muito ver. Sabe uma coisa que eu vou ensinar? Como cortar a manga do pijama que você, numa viagem, tava num lugar frio, achou, comprou todos os pijamas de mão comprida, achando que ia bombar. Cheguei em Salvador, o couro tá comendo, o suor descendo. E tome ele tesouro nas mangas. Agora é a hora, tão esperada, do inscreva-se e do like. Primeiro, agradecer a vocês. Têm alguma dica de jogo pro meu canal? Olha, Ivete, eu acho que você pode jogar Gênio Quiz. Não, não vamos fazer isso com a Ivete. E Slitério? Gênio Quiz é um jogo que quebra a cabeça das pessoas. Que vai perguntando. Não, ele vai te fazendo perguntas e trollagens. Sabe aquela coisa de pegadinha? Por exemplo, ele vai te fazer uma pergunta de conhecimento que você acha que sabe, mas aí não é. Slitério, pra Ivete. Slitério? Você gosta? Marcelo, adoro o Slitério. Como é o Slitério? Slitério da cobrinha? Meu amor, essa cobrinha. Aí ela vai toda colorida, vai comendo umas bolinhas. Ó, então, Ivete, profissional. Já sabemos o vídeo, o primeiro gameplay do canal da Ivete. Tânia, Tânia, Tânia. Duas em hoca na porta do Slitério. Na porta do Slitério. 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 Eu jogo o Slitério. Ela tem de mais de games do que a gente esperava. Ah, meu amor. A gente já tá em YouTuber. Mas eu quero encontrar vocês em novembro, december. Jenner, February 9. Alguém tem um humor muito peculiar aqui, hein, Marlena? Se eu sentir alguma semelhança... Eu acho que vocês podem dar a mão e sair andando. Vocês são conhecidas por fazer esse tipo de troca-deleiro. Bobagem é comigo. Ó, um beijo. Inscrevam-se. Deem like. Aperta o sininho. No canal de bebeto. Você vai enlouquecer de tanta mensagem que você fala. Ó, um beijo, menina. Muito conteúdo. Dá um beijo, muito conteúdo. Valeu, Ivete. E tome-lhe cobrinha. Slitério. Meninas, Slitério. Olha, foi um prazer. Prazer. Voltem, voltem. Voltaremos. Só convidar. Um beijo. Tô mano, seu youtuber. Me dei conta agora de que eu sou youtuber.